O mais importante é cantar, e eu estou muito feliz. E lá atrás a gente sonhou com a pressão interior mais emocional, mais devagar. Hoje é uma obra cheia de São Paulo, que é pequenino de São Paulo, segundo o resto do Brasil. Na quarta-feira de São Paulo, uma mulher, uma região do Paraná, do Mato Grosso. Esse é um bolsão cultural. Por isso, a gente não é uma região mais poderosa, mas não é isso. A gente sabe que a viola, quando o Panópolis chegou, a viola, ele trouxe ele e ele dobrou o potencial do viola. Então, essa é a sensação. Esse é um bom nome para você ajudar a refeixar, se melhorar a cultura do povo, se fazer. Uma região toda começa a se expressar no seu homem. O Sérgio, quando chega em qualquer lugar do Brasil, ou interior de São Paulo, chega junto. O Caipirismo, o Caipira, não é o Zé Catatua apenas. O Caipira também é o ciclo de papo amarelo. O Caipira é Tarsila do Amaral. O Caipira é Guimarães Rosa, Matelobato. O Caipira é um rio e visto só para coisas. O Caipira colher de pia. Os seus gêneros não são muito bons brasileiros. Então, não somos governadores. É aquele que a gente fala com a renda, a gente não fala muito da gente, só a gente fala mais dele, os calhotos, a gente se expressa com o Jorge. Mas isso está virando agora. Hoje a música caipira domina 70% do mercado brasileiro.